Eu e Deta ali, somos as primeiras que ficam na rua, e de manhã até a noite a gente fica nesse ponto aqui. A gente não sai. Os outros não, os outros só chegam na hora do trânsito. Eu e ela sempre foi assim. Aquelas dali tem 10 anos. Bota o carro, enfim, você sai à noite. É uma história que isso já vem de berço. Meu avô, eu conheci meu avô trabalhando, meu pai entrou no ritmo do meu avô. E eu engrandei por 7 anos e estou até hoje. Desde meus 7 anos que eu trabalho nessa vida de ambulante. Cada dia a gente aprende as coisas aqui. Cada gente vê, faz novas amizades, boas, ruins. As ruins a gente joga fora, nem fala mais. Mas boas a gente guarda. Vai conquistando cada dia mais bebês. Às vezes passa um desgraçadinho, mas conforme ele vai lidando com a gente, a gente passa a respeitar a gente. Eu vou mostrar pra você o que sou. Mulher guerreira, tem o meu valor. Espaço que eu trilhei, experiência acumulei. Na guerra da vida errei e acertei. E sei que as coisas não são fáceis pra mim. Mas é boa cabeça, isso não é o que. Não existe esse outro nome. Nome único no mundo. Meu nome é Lilia. Eu moro em Itaguaí. Mas quando eu vim pra cá, eu morava na Vila Kennedy. Minha irmã vem morar aqui. Eu vim visitar ela. E tinha umas pessoas trabalhando. E na outra semana eu voltei e fiquei. Aí eu tinha um comércio. O comércio vendia muito pouco. Aí me disseram, me chamaram pra cá. Aí eu vim com a minha bicicletinha. Botei umas águas, uns guaracampos e vim pra cá. Aí gostei. Fechei o comércio. E tô aqui até hoje, dez anos. Eu sempre trabalhei pra mim mesmo. Aí aqui foi um motivo pra mim trabalhar pra mim mesmo. Eu vendia bem. O que eu vendo? Tudo que dá dinheiro. Tipo, eu vou criando. Suco, biscoito, doce. Onde estão me pedindo, eu tô trazendo pra cá. Eu tô me pedindo isso. Eu vou lá e compro. Onde dá dinheiro. Mas o forte da pista aqui é água, pele e pipoca. E o suco, né? Que agora não era suco. Agora o forte da pista agora é suco. Que dá um lucro melhor. Tu ganha melhor. O trabalho é dobrado. Mas teu lucro é bem maior. Tu ganha 100% em cima. Entendeu? Minha mãe tá com muito problema de coluna. Erra de disco. Não pode pegar peso. Tem que fazer menos esforço possível. Então, eu faço o pesado e ela faz o leve. Então, por isso que eu tive que vir trabalhar aqui. Uma renda. É a única renda que eu tenho. Aí, ó. Uma renda boa. Ajuda muito. Sustentar meus filhos. Aqui é água, é. Água, biscoito. Porque aqui é concorrência, né? E também não tem porquê. Também tem que ser preço baixo. É pipoca, polvilho, amendoim, entendeu? São aqui pessoas de baixa renda. Aqui na BR só tem trabalhador. Aqui em BR só tem trabalhador. Nós somos guerreiros, trabalhamos por amor. Porque o meu suco é puro com certeza. O meu suco é puro com certeza. O meu suco é puro com certeza. É melhor beber suco do que tu beber cerveja. Suco puro. Aqui eu não consigo fingir o que eu tô vendo. Eu vejo, eu quero resolver. Vou te dar um exemplo. Eu vi uns bandidos que estavam fugindo com um carro ali. Eles bateram. Quando eu vi que eles estavam fugindo, todo mundo, ninguém queria falar. Eu comecei a gritar, pega ladrão, pega ladrão. E todo mundo, cala a boca dela, cala a boca dela. Pega ladrão. Vem polícia, tem um ladrão ali. Vem polícia. A minha filha, mãe, não faz isso, mãe. Chama a polícia. Vem cá, polícia. Pega ladrão. Esse foi um dos mais ilusitados aqui. Tipo o quê? Ah, aqui é muito acidente. Briga. Morte. Teve outro também aqui, que um polícia civil me desafiou. Eu desafiei ele, vamos dizer assim. Porque ele quis me intimidar, porque ele é polícia, com arrogância pra mim. E eu mandei ele pra tudo que é lugar. Me jurou de morte. Ah, eu tô esperando ele vir me matar até hoje aqui. Eu não tenho medo da morte, não. Não nasci pra semente. Falei pra ele. Pedi o meu documento. Falei pra ele que eu não tenho documento. Sou nordestina foragida. E ele falando que eu sou abusada. E eu mandei ele pra aquele lugar. Tudo que é lugar que você imagina, eu mandei ele ir pra aquele lugar. A pista parou. Mas não tenho medo. Eu sou nordestina destemida. Não tenho medo de nada. Entendeu? Eu tô no meu direito, eu vou até o fundo do poço. Ah, minha irmã... Eu vinha sempre na frente. Ela vinha sempre depois. Lá vai eu e a Deta. Aqui. Na van. E ela chegou mais tarde. Uma quarta-feira. Dia 19. Dia de jogo. Mas aí... Não tinha trânsito, não. A gente tá tudo sentado ali. É coisa que... É como se estivesse revivendo. Fica na nossa mente ali, direto. Onde tá o isopor dela ali parado. Do nada. É como se eu estivesse aqui conversando aqui com ela. Tô conversando aqui com ela aqui. Tô conversando com você como se eu estivesse conversando com ela. Aí, do nada... Não tinha engarrafamento. Não tinha nada. A gente conversando com ela. Aí ela chegou. E a Lili tava sentada conversando. Aí a Simone chegou. Aí eu falei. Simone. Senta aqui que você tá cansada. Falei assim. Ah, Deta. Eu vou sentar. Que eu tô muito cansada mesmo. Aí veio... Uma camada de carro. Aí veio logo em seguida. Uma patrulha. Eles não... Não viam. Quando o motorista da patrulha freou. O de trás tava com o dedo no gatilho. Caramba. Esparar. Arma. Deslavada. Aí acertou minha irmã. Minha irmã caiu no chão. Ainda pensei que era brincadeira dela. Fiquei zoando ela. Eu me ajoelhei pra ajudar ela. Pensei que era brincadeira. Virei ela. Falei. Foi tiro não. Foi o pneu que estourou. Foi o pneu que estourou. Aí quando eu virei ela. Ela levantou a blusa e me mostrou. Ela me mostrou e eu vi um buraco. Aí foi a hora que eu comecei a gritar. A polícia tava passando na hora. Aí parou. Aí eu vi o policial me olhando. Daí eu só fiquei olhando pra ele. Sabia que foi ele. Aí ajudaram. Levaram pro hospital. Na porta do hospital. Ela olhou pra mim e foi embora. O que atirou ficou muito nervoso. O olho cheio de lágrimas mesmo. Ele não se aproximou a mim. Os outros me ajudaram. Tentaram botar numa patrulha. Mas era pequena. Aí chegou o outro grande. Que me ajudou a botar dentro do carro. Mas dentro da viatura. Ele estava tentando botar pra mim. Que foi uma perseguição. E não foi. Não foi uma perseguição. Ele estava vindo correndo demais. Através do buraco. A arma disparou. Mas o policial lá na delegacia. Falou toda a verdade. Não mentiu em nada. Ele falou tudo o que aconteceu. Isso que foi o bom. Que ele disse a verdade. Não mentiu. Como os colegas dele. Queria que eu acreditasse. E eu não acreditei. Eu fui daqui brigando com eles. Mas aí não adiantava mais nada. O tiro pegou no meio do peito dela. Que ela morreu no meu lugar. Eu estou viva aqui pra contar essa história. Porque Deus. Creio eu que Deus tem algum plano na minha vida. Porque eu já passei por muitas coisas aqui. Não era pra me estar contando essa história não. Porque desafiar uma polícia. Ele botar a mão na cintura. Me jurar de morte. E eu levantar o lugar pra pessoa sentar. E aquela pessoa morrer no meu lugar. Só Deus mesmo pra responder isso aí né. Eu estou esperando a morte. Não tem medo da morte não filho. Da hora que ela chegar eu estou pronta. Eu fiquei com seis filhos dela. Dois netos dela. E eu tendo cinco filhos. Ficou morando tudo na minha casa. Hoje eu crio cinco filhos dela. E uma foi embora. Ficou na vila. Hoje eu crio cinco filhos dela. E os meus filhos. Às vezes a mãe mesmo às vezes cria os filhos. Os filhos não reconhecem. E eles reconheçam que eu passo por cima de muita coisa. Passei por cima de muita coisa a casa deles. Muita coisa. E que eles reconheçam que eu quero eles num bom caminho. Não quero eles num mau caminho. Mostra a realidade da vida. Que cada um cresça. Estuda. Que eu boto pra estudar. Não deixe faltar aula. Que eu boto pra estudar aula. Eu sei lá. É, tem uns homens que acham que mulher trabalha na rua, são vagabundas, não sei mesmo. Muitos homens acham que mulher trabalha na rua são isso, trabalha aqui, ó. Mas tem outros que respeitam muito, outros que dão muito valor, reconhecem muita gente aqui. Qual motorista? Ônibus, excelência, motorista de carro? Tem que fazer reciclagem de todo mundo aí, filho. Ninguém dá passagem pra ninguém, que é um que quer ser melhor do que o outro, um que quer ter o carro mais potente do que o outro. Ninguém dá passagem, que é um fechar o outro. Motoqueiro, então, nem se fala. Que quando a gente tá com a lata de amendoim, passa o motoqueiro, chuta a nossa lata, os preconceitos que a gente sofre aqui na pista, entendeu? Ah, não respeitam nada a gente, Camilo. Porque até mesmo a gente somos ignorados, passam por cima, muitas vezes a gente é quase atropelado, entendeu? Até mesmo um Camilo aqui já foi atropelado, que eles não respeitam, os motoqueiros, então, sem respeito em nenhum cidadão. Quer chutar as pessoas que estão trabalhando no meio da pista, briga. O Camilo tá errado de estar no meio da pista, mas o motoqueiro também tá errado. Entendeu? Porque o meio da pista não é lugar de motoqueiro e nem de cambulantes. O meu sonho de vida é viver bastante e conhecer os meus netos. Ver os meus netos, ver essas turmas crescerem e cada um seguir a sua vida. Exclusive os meus sobrinhos, porque eles só têm eu. Temos família, mas eles podem contar mais só comigo. Então, eu gosto do meu trabalho. Faço o meu trabalho, tudo que eu faço no meu trabalho é com muito carinho. Não faço nada por necessidade. Eu posso ter dinheiro, não ter, eu tô aqui. Posso estar chuva, posso estar sol, pode estar o que for, eu tô aqui. Eu não trabalho por dinheiro, eu não trabalho por necessidade. Eu trabalho porque eu amo o trabalho. Eu sou viciada em trabalho. Sou camelô, sou do mercado informal. Com minha guia sou profissional. Sou bom rapaz, só não tenho tradição. Em contrapartida... Em contrapartida...